Olá galera, eu sou o Guima e nesse vídeo eu vou falar sobre as aplicações desse gelzinho famoso Moon Gel. Você já deve ter visto em fotos, DVDs de shows ou vídeo-aulas esse negocinho azul na caixa dos bateristas. Eu nunca vou esquecer um episódio daquele programa da Discovery que mostra tudo em câmera lenta, a caixa do Mike Manguini, quando ele foi tocar, em que a pele parecia uma gelatina. Quando ele tocava a pele ficava vibrando e a gente a olho nu não consegue ver. E lá estava o Moon Gel trabalhando, vibrando ali junto, segurando um pouco da parte da vibração da pele. O Moon Gel é mais uma dessas invenções simples e geniais. Se você não gosta da caixa com muito harmônico ou vai fazer uma gravação em que a busca da sonoridade é uma caixa mais seca, esse simples gelzinho resolve tudo. Você pode tirar e colocar dezenas de vezes e se por acaso sujar, é só lavar que está novo. Veja como funciona. Você pode experimentar colocando só uma parte do gel, o gel pertinho da borda ou mais para o centro. A questão é experimentar e ouvir qual você prefere. Nos tom-tons e surdos é a mesma coisa. Nos pratos eles funcionam muito bem. Antigamente o pessoal também colocava silver tape na parte de baixo do prato, o que hoje a gente considera um crime. Mas naquela época não havia o Moon Gel. E agora se você quer o som controlado do prato de condução, por exemplo, é só colocar e testar. É isso aí, esse é o Moon Gel, vem com 4 unidades em cada potinho desses. E é um excelente investimento, todo baterista deve ter no seu arsenal. Você pode adquirir na primeira drone shop online do Brasil e receber na sua casa. Bateraclube.com.br Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri